Foi preso Michel Ferreira Pimenta, 26 anos e apreendido um menor de 17 anos de idade suspeitos de tráfico de drogas. Uma guarnição da polícia militar realizava patrulhamento pelo bairro Mato Grosso, região central de Porto Velho. Momento esse, os militares receberam informações sobre um elemento em atitude suspeita na rua Alexandre Guimarães com a rua Guanabara no mesmo bairro. Os militares então foram até o local e o menor de 17 anos de idade estava em cima dessa motocicleta. Os policiais fizeram abordagem, mas nada de listo foi encontrado com o menor. Porém, em um compartimento na lateral do veículo, foi encontrado 60 invólucros de substância aparentando ser cocaína. Ao indagado sobre os entorpecentes, o infrator relatou dizendo que a droga era de um amigo por nome de Michel e que estava comercializando a droga na avenida Alexandre Guimarães com a rua Uruguai, no bairro Nova Porto Velho. Os militares foram até o local e encontraram o elemento. Na revista minuciosa feita no quintal da residência, os policiais encontraram dentro de um buraco no muro mais 16 invólucros de cocaína. Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos até a central de flagrantes e vão ter aquele bate-papo com o delegado que irá tomar as devidas providências que o caso requer. As imagens estão no Edmilson Nogueira, John Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.